Como eu falei, é uma pena. Eu queria jogar todos os jogos, só que infelizmente não dá. Pensando com todo mundo, conversando com todo mundo, a gente prefirou ficar fora nesse contra o Ceará para poder estar nos outros aí que vai ser complicado também. Foi bem pensado, tinha conversado com o Ronaldo que era melhor a gente ficar fora contra o Ceará para depois jogar contra os times que querem confronto direto, contra as equipes com todo a respeito do Ceará. Mas as outras vão brigar pelo título e o Flamengo também. Então acho que esse foi o jogo certo para a gente ficar fora.